E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes Fade, mais cinco facas Fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, começou! As finais do Major começaram e estamos vindo para o primeiro dia de evento. Hoje o primeiro jogo é Herói contra Faze e eu já estou trajadão de Faze. Faze Clam! Vamos para cima, guys! Lembrando, quem gostar do vídeo aí já deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você achou. Eu vou tentar fazer algum conteúdo diferente para vocês no dia de hoje, porque só um vlog simples, eu acho que não vai ficar legal. Vou tentar fazer alguma coisa bem diferente, bem legal, fechou? E, mano, obviamente, esse vídeo, como todos os outros do canal, são patrocinados pelo melhor site do mundo. csgo.net. Utilize o cupom SORTE. O cupom SORTE te dá 40% de bônus no depósito. Além de fazer você participar de todos os sorteios, sorteio mensal, sorteio relâmpago e tudo mais. Então csgo.net, cupom SORTE. Depois eu vou mostrar mais sobre o site para vocês. csgo.net, link está na descrição. Vamos, o Red Bullzinho já está na mão, partiu o evento. Chegamos aqui no estacionamento, chegamos um pouco atrasado, clã. Já está rolando o jogo Faze contra Herói. Então o que eu vou fazer? Eu vou assistir esse jogo e depois eu vou tentar fazer o conteúdo que eu estava afim de fazer. Não vai dar para fazer antes do jogo, porque o jogo já está acontecendo. Eu quero muito assistir, que para mim é o melhor jogo de hoje. Bora lá, partiu. Vocês já sabem qual que é o resultado, mas eu estou torcendo muito para a Faze ganhar. Inclusive eu apostei um dinheirinho para a Faze ganhar. Dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho de boa. Guys, se liga nesse carro Hyper Beast. Que coisa louca. Mano, não sei ao certo qual carro é esse. Sendo muito sincero, eu não sei. Eu podia inventar qualquer coisa. Ah, é uma Porsche, ah, não sei o quê. Mas não é Porsche, eu não sei que carro é esse. A110S. Quem aí conhece? Só sei que está a coisa mais maravilhosa do mundo, envelopado de Hyper Beast, mano. Caralho, pode ser um Celta, um Celta esportivo, velho. Você é louco, esqueça tudo. Guys, conseguimos. Estamos credenciados agora. A gente teve um leve problema. O ticket estava mandando. A gente deu a volta na arena pelo lado de fora inteiro. Eles estavam dando um ticket normal para a gente. Só que eu quero fazer o conteúdo dentro da sala de imprensa com os jogadores. A gente teve que vir buscar. A credencial deu certo, agora estamos de credencial influencer. Estamos entrando na arena agora. Já está terminando o primeiro mapa da Face. Não vamos conseguir assistir, mas acontece. Acima, bora. Uou, estamos na arena. E acabou. Então é o herói que ganhou da Face. 16,14. 16,14. Oh, God. Ross does have to turn up the heat now. Speed it up. A perfect post plant now. No smoke, as you say. This is near impossible. They don't have the time. The round's over. They have to go. The road will take another. The road will take another. Oh, no, right there. There just wasn't. There's too many rushes you can see. Even in the therapy. Eight of phases. Price coming from sprays like that. Dealing with these ecos. A third. KD in one back. But this one's set. They do like to warm into their games. And they're definitely looking hot now. How is the hot? KD in the same. On that. A bit oversimplified. We don't have money for another road trip. It's all good. But back to their finances. Get aggressive. Get shut down like that. KD in denies. You want that hard? Yeah, you better make sure you hold on. You better make sure you put it easy. That's all they have to work with you. This is great. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Galera, tamo aqui no Major. Ó, tá rolando a partida lá em cima. Vamos abrir umas caixinhas aqui diretamente da Arena. Primeira, primeira. E... Tem um revólver, ó. Tá rolando alguma coisa na partida aí. Segunda. Nada. Nada também. Não veio nada. E, guys, a Pace está a um ponto de levar este jogo para o terceiro mapa. Neto, Pace Club. Filma aqui em cima, aqui, ó. Filma em cima. Toma. Tá bom, tá bom, tá bom. Good, good, good. Agora eu vou tentar pedir para o Gringola, que está aqui do meu lado, abrir uma caixa. Será que ele vai topar? Eita. Uma coisa aconteceu. Uou, 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 velho. Aí, galera, ele vai abrir uma aqui, hein? Vamos ver se ele tem sorte. Abriu. Eita, desfavou. Uou, nice, man. Toma, ali. Toma, ali. Very good, very good. Aí, Clem, ele vai abrir uma também, hein? Clicou. Foi, agora vai, hein? Vamos ver. É agora o Gegê Kla no Piston da Pace. É agora o Gegê Kla! É agora! Vamos lá. É, mais ou menos, né? Aí, guys, olha a fera aqui, dropzão. Vai abrir uma caixinha para nós aqui também, hein? Toma, ali. Paga a Valve, paga a Valve. Paga a Valve. É melhor não ter aberto. Passeio. Essas palmas é para abrir uma caixinha, hein, Clem? Vamos lá. Caixinha. Bora. Bora de caixinha. É, Clem, aqui pode dar Gegê. Aqui já deu herói. Já estou falando, Fez está eliminada do Meijer. É, guys, aqui já deu herói. Fiquezada, nos resta abrir a caixinha, né? Pô, né? Vamos lá. É, Fez. Quase que eu derrubei o Tata aqui. É, aí, vamos lá. E aí, Betesão. Ele vinha, aquele jeitão. Kajan, can you open, please? Yes. Just click. Yes. Oh, thank you, man. Thank you, man. Aí, galera, essa daqui é a lojinha do Meijer. Sendo bem sincero, bem menor do que os demais. Basicamente, a área é só essa daqui, ó. Essa área aqui, a lojinha aqui, um bagulho de guarda-volumes aqui e um barzinho aqui que vende bebida e comida. Só isso. E já era, acabou. Ah, não. Claro, achei o lugar good aqui, pô. Ele bagulho estava muito esquisito. Vamos ver se aqui eu acho alguma camisa para levar para vocês, hein? Ué, aqui pode fazer barulho no Brasil, não pode, ué? Ué, ué, ué? Ué, ué, ué? Toma! Porra, tá me tirando, né, o lanceizinho? Tá me tirando, né, o lanceizinho? Na frente da câmera, porra. Na frente da câmera tu vai ficar de 1.8? Mete o pé daí, porra. Tu é de vidro? Tu é de vidro, irmão, irmão? Tu é de vidro? Mudamos de lugar para assistir o jogo da Vitality, ok? Porque lá estava meio ruim para gravar o conteúdo que eu estou querendo gravar, que é abrir as caixas durante o jogo. Estava acabando atrapalhando outras pessoas, então eu vim para a arquibancada. Está rolando. Estou torcendo para ir do The Bridge. Let's go, indo. Let's go, indo. Ha, chama! É, guys, primeiro mapa. Meu Deus. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, parece que o Zikei pra caralho a Into The Bridge. E a Faze. 1 a 0 Vitality. Vamos lá, guys. Mais caixinha aqui, então, vai. Está rolando o jogo Into The Bridge contra Vitality. Toma, mano. Vamos. Vem daqui, cara. Vamos, vamos abrir três, hein? Uma, duas. Eita, passou uma roda. Foi, terceiro e último. Foi, terceiro e último. Não tem títulos. Faquinha, 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 faquinha. Mas, pelo menos, vamos investigar antes. Boa, faquinha está difícil hoje, hein, guys? Mas, ó. 5 a 5 Vitality. Contra Into The Bridge. Estou torcendo para Into The Bridge. 5 a 5. Olha aí, olha aí. Faca. Faca. Nossa, lagadão. Ué. Nossa. Sérgio está em português ali. Nossa. Sérgio está no português do amigo. Olha. Brasileiro aquele ali. Notebook, pense bem ali, né? Três FPS abrindo a caixa. Chorando, né? É o Saulo, velho. Falaram que é o Saulo, pô. É o Saulo. Eu não li. Tava aparecendo só uma guia pra comer. É, é. É. Tava aparecendo só uma guia pra comer. Dona. Ah, boa prova. Diga, boa prova, mano. Precisa? Sim. Ah. Cães. 50 a 1m. 50 a 1m. 50 a 1m. 50 a 1m. 50 a 1m? 50 a 1m. 50 a 1m. Esse é teu momento. Bora, bora, bora. Olha a história. É normal. Meus lindos, começou um novo dia. E ontem eu não gravei, não fiz live. Não gravei depois que eu voltei do vídeo. Minha garganta, do nada, começou a doer de mais. Eu simplesmente tomei antibiótico, tomei anti-inflamatório. Irmão, capotei, capotei. Hoje eu acordei bem melhor, graças a Deus. Então valeu a pena eu ter tomado esses remédios. Porém eu não gravei, eu profitando no CSGO.net. Então eu vou gravar agora aqui pra vocês. Já são 10 horas da manhã do dia seguinte. Daqui a pouco eu tô indo pro Major de novo. Tamo junto, vamos lá pro CSGO.net. Ah, deixa o like no vídeo aí se você tá gostando, velho. Porra, na moral mesmo, sonhei em fazer esse conteúdo e consegui realizar esse sonho. Coisa linda. Aí ó, Clã, estamos aqui no CSGO.net. Lembrando, se você for depositar no CSGO.net, utilize o cupom promocional SORTE, S-O-R-T-E. O cupom SORTE te dá 40% de bônus no seu depósito. Então se você depositar 10 dólares, você vai receber 14. 100 dólares, 140. 1.000 dólares, 1.400. Qualquer valor que você depositar usando o cupom SORTE, você ganha 40% de bônus no seu depósito. E lembrando também que usando o cupom SORTE, você participa de sorteios mensais e de sorteios relâmpagos. No caso, neste mês de maio, o sorteio mensal são 5 facas FADE mais 2 alpes FADE de mais de 55 mil reais. Então corre pro CSGO.net e utilize o cupom SORTE. Então vamos lá, rapaziada. Vamos tentar pegar alguma skinzinha aqui na Gude. Vou querer... Tem duas skins aqui pra eu pegar, mas eu quero pegar uma skinzinha nova aqui com vocês. Quero uma skin na casa dos 350 dólares. 350 dólares eu fico na Gude, mano. Vou pegar uma talon, velho, pra sortear pra vocês. Uma talonzinha dessas aqui pra sortear pra vocês, guys. Eu vou naquela estratégia que vocês já estão ligados. Pá, pá, puntei. Ó, 2%. A gente vem aqui, ó, 2%. Ativo o modo rápido. Pá. Pá. Pum. Agora, né, tira aqui. Sobe. Tei. Tá lá, meus lindos. Tá lá aí, ó. Pá, pá, puntei. Toma ali. Aqui, ó, pra vocês verem que foi na primeira tentativa mesmo, ó. Isso aqui foi o profite que eu fiz ontem da Falk. Que é um TigerTurf. Na mesma estratégia do pá, pá, puntei. Hoje, agora, de novo, pá, pá, puntei. Toma. Então, agora, já vem aqui seus itens. E vamos solicitar o envio desta faquinha. Que nem é minha. É suas. Porque eu vou sortear essa talon pra vocês. Obviamente, pra quem depositar no csgo.net utilizando o cupom Sorte. Compra bem-sucedida. Daqui a pouco essa talon já tá chegando no meu inventário. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Que vai me incentivar demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo pra vocês. Fechou? Se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Eu vou indo nessa. A faquinha ainda não chegou. Mas eu vou esperar ela chegar. E aí, assim que eu aceitar, eu mostro pra vocês lá no Instagram. Arroba Saulo. S-A-U-L, ó. Guys, eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mates. Valeu. She poppin' and droppin', she rockin' top, it's not stoppin'. Got me deep in my pockets, I'm about to give her my wallet. And I'm like. Yeah, I'm like, wow.